A pipoca é uma opção de lanche rápido e saudável e ainda proporciona benefícios para a saúde. Tem propriedades que combatem o envelhecimento, mas é bom evitar o preparo com óleo ou manteiga. E hoje nós vamos ensinar uma receita fácil e prática. Pipoca preparada no micro-ondas, mas não aquela que já vem industrializada. Vamos utilizar o milho simples como este, em embalagem assim. A diferença é que essa pipoca aqui é muito mais saudável. Para isso eu vou contar com a ajuda de uma nutricionista. Receita rápida, né Ana Cláudia? Rápida e simples e porém nutritiva. Vamos lá? Vamos sim. Utilize um saco de papel, desses de colocar pão. Pode ser usado mesmo, como este. A medida de uma xícara de café é suficiente para duas pessoas. Despeje no saco de papel e em seguida vede bem e tire todo o ar. Depois coloque no micro-ondas e aperte a opção pipoca. O tempo varia de dois minutos a dois e quarenta. Ela pode ser servida assim mesmo. Quem preferir um tempero, aí vão algumas dicas. Você pode fazer de ervas finas, você pode fazer com colorau, que ela vai ficar avermelhada. Você pode fazer com açafrão, que ela vai ficar bem amarelinha. Aí vai do seu gosto. Você pega o sal de cozinha normal e mistura com colorau, ou com açafrão, ou com ervas finas. E pronto, o sabor já está colocado. Uma curiosidade da pipoca é que ela é rica em fibras, que servem para limpar o organismo. Ana Cláudia também lembra outros benefícios. Na verdade, a pipoca é um estouro de benefícios, né? Ela é rica em fibra, tem um composto fenólico dela, que é muito mais concentrado do que nas frutas. Esse composto é um antioxidante muito forte, combate envelhecimento precoce, queda de cabelo, até câncer. Quem experimenta a pipoca feita no micro-ondas sem gordura, aprova, como o padre José de Anchieta. Olha, muito bom. Uma pipoca crocante, gostosa, né? Recomendo a todos, né? Vai fazer em casa também? Vai fazer para ver filme, programa de televisão, né? Muito bom. Bom, agora que a pipoca já está pronta, vamos experimentar, né? Vamos lá, Ana Cláudia? Vamos lá, vamos ver sua nota para a pipoca. Fica uma delícia, né? Saborosa, crocante e você sente o gosto do alimento, né? Nenhuma interferência da pipoca realmente. Tá certo, então recomendo para você também fazer em casa.